Aprenda os melhores tratamentos alternativos e remédios caseiros para aliviar as dores causadas pela hérnia de disco. Tratamentos para você fazer em casa e acabar com as dores e os formigamentos que tanto incomodam. Antes de prosseguir, não deixe de curtir o vídeo para que ele possa ajudar mais pessoas que sofrem com a hérnia de disco. A coluna vertebral é composta por vértebras, em cujo interior existe um canal por onde passa a medula espinhal ou nervosa. Entre as vértebras cervicais, toráxicas e lombares estão os discos intervertebrais, estruturas em forma de anel constituídas por tecido cartilaginoso elástico, cuja função é evitar o atrito entre uma vértebra e outra e amortecer o impacto. Os discos intervertebrais desgastam-se com o tempo e uso repetitivo, o que facilita a formação de hérnias de disco. Ou seja, parte delas sai da posição normal e comprime as raízes nervosas que emergem da coluna. O problema é mais frequente nas regiões lombar e cervical, por serem áreas mais expostas ao movimento e que suportam mais carga. Predisposição genética é a causa de maior importância para a formação de hérnias de disco, seguida do envelhecimento, da pouca atividade física e do tabagismo. Carregar ou levantar muito peso também pode comprometer a integridade do sistema muscular, que dá sustentação à coluna vertebral, e favorecer o aparecimento de hérnias discais. A hérnia de disco pode ser assintomática, ou então provocar dor de intensidade leve, moderada ou tão forte que chega a ser incapacitante. Os sintomas são diversos e estão associados à área em que foi comprometida a raiz nervosa. Os mais comuns são formigamento com ou sem dor, dor na coluna, dor na coluna e na perna, apenas dor na perna ou na coxa, na coluna e no braço. Existem formas de aliviar a dor causada pela hérnia de disco, com tratamentos caseiros, que podem, em alguns casos, substituir ou reduzir a dose dos medicamentos. Os principais são Acupuntura Ajuda a eliminar a dor utilizando pequenas agulhas que são introduzidas em pontos de pressão, para provocar uma ação analgésica. Pilates Exercícios para postura e alongamento, que podem ajudar a estabilizar a hérnia de disco e diminuir a dor. É importante que as aulas de pilates sejam feitas por um fisioterapeuta. Massagem Se feita por profissionais habilitados e experientes em tratar dores na coluna, podem aliviar os sintomas devido ao alongamento e relaxamento muscular. Remédios caseiros Um excelente remédio caseiro para a dor causada pela hérnia de disco é fazer uma compressa quente, pois o calor relaxa os músculos e ativa a circulação sanguínea na região, diminuindo a dor. Uma ótima solução natural para complementar o tratamento da dor na coluna é a compressa de gengibre, devido às suas propriedades anti-inflamatórias, analgésicas e vasodilatadoras. Para fazer a compressa de gengibre, basta ralar o gengibre e aplicar na região das costas, cobrindo com uma gase durante 20 minutos. E para complementar, um dos chás anti-inflamatórios mais poderosos, que com certeza irá ajudar nas dores e na inflamação. Chá de canela de velho A melhor forma de obter todos os benefícios da canela de velho é através do chá de suas folhas. Veja como preparar. Ingredientes 70 gramas de folhas secas de canela de velho e 1 litro de água Para preparar o chá de canela de velho, basta ferver a água junto com as folhas secas. Feito isso, deixe descansar por 10 minutos, então coure. É indicado que seja consumido apenas duas vezes ao dia, uma no período da manhã e outra no período da noite. Esses tratamentos alternativos podem trazer grande alívio para suas dores, pois possuem grande ação analgésica, anti-inflamatória e relaxante muscular. Continue acompanhando o canal, para isso basta se inscrever e ativar as notificações. Um grande abraço, espero que o vídeo tenha sido útil para você e até o próximo vídeo.